O único trabalho do maquinista é não matar alguém É a única coisa que ele serve, né Porque teoricamente eu tô aperto um botão E o trem anda em linha reta Né, ele não precisa dobrar, ele não precisa fazer curva Não precisa fazer ultrapassagem Tipo, o maquinista, ele é um cara Que ele fica, ele só fica ali Pra cuidar, se alguém Se atirar no trilho ele para, ou se O outro trem na frente ele atrasar Ele tem que, ele para também Ele não é uma profissão foda Será que ganha bem o maquinista? Aqui em São Paulo, quanto que será que ganha o maquinista? Pra não matar pessoas Né, aqui em São Paulo Muita gente se mata no metrô Pra caralho Mas não repercute, né, não pode falar, né Tem que falar os horários que o pessoal Tá se matando mais, pro pessoal evitar, né, nessa hora Ir pro trem Pro metrô Em São Paulo Quais são as formas mais comuns de suicídio Em São Paulo Agora sim que o cara que tá assistindo Lá no escritório do Google Esse vídeo vai desmonetizar na hora Esse vídeo É É que tipo assim Tu não pode ter um metrô Em São Paulo Não pode ter Tipo assim, tu tem É muito Tipo, tu tem uma cidade Completamente maluca Onde tudo é caro Onde é muito fácil tu virar mendigo Assim tu vira mendigo Aqui ó Mendigo, acabou Fudeu tudo, mendigo Na hora Aí tu tem uma cidade Completamente À beira do caos À beira do colapso Todos os dias E tu tem metrô Tem um monte de pessoa deprimida Psicótica Tomando remédio E tu tem metrô Não pode, cara Não pode Metrô tem Tem só em cidade pequena E tu tem um metrô tem Não pode ter Tchau Tchau Obrigado.